Voltamos com o Papo de Juventude e hoje nossa conversa sobre o comportamento de leitores do nosso país e os desafios de escritoras mulheres, já que o mercado editorial ainda é dominado por autores masculinos. Eu estou recebendo hoje as escritoras Laís Napoli e também a Luciane Rangel, que estão contando aqui para gente um pouquinho das experiências delas e da trajetória para se consolidarem no mercado editorial. Meninas, agradeço mais uma vez a presença de vocês, muito obrigada, sejam muito bem-vindas mais uma vez. A gente estava conversando no bloco anterior dos desafios de autores mulheres para se consolidarem aí no mercado e aí Luciane, eu queria ver com você o seguinte, como que foi esse seu processo para você se consolidar? Porque quando a gente fala de mulheres mulheres escritores, a gente pensa também na rotina delas como de repente mães, donas de casa, enfim, toda uma estrutura por trás da profissão que demanda muito da mulher e que nem sempre é visto ali com os homens. Você acredita que isso acaba atrapalhando também para que novos talentos sejam descobertos? filhos? Nossa, muito, bastante. Eu não tenho filhos, porém, tem várias amigas escritoras que têm filhos, os pequenos ainda e eu vejo que realmente é muito mais complicado, muito mais complicado. E mesmo quando as mulheres não são mães, tem todo o trabalho de cuidado às vezes com os pais, como é o meu caso, por exemplo, então, acaba sendo, tendo mais obstáculos, né? E entra muito também na coisa que eu falei, na, provavelmente a Laís, que é do Niche da Fantasia, sofre mais com isso do que eu, que eu sofri também no início, acho que é a questão de ser descredibilizada o tempo inteiro, sabe? E, enfim, acho que realmente é um... É, a gente sabe que dificuldades existem para todos, né? Quanto para homem, quanto para mulher, assim, depende, cada um tem ele e a sua vida e a sua história, mas no geral, é justamente o que você falou, a mulher, às vezes, ela precisa, ela precisa, né? Trabalhar, ela precisa cuidar dos filhos, cuidar de uma casa e outras demandas da vida que acabam, muitas vezes, sobrecarregando um pouquinho mais, um pouco mais as mulheres. E aí, Laís, eu queria saber de você, se você concorda com a Luciane também, tanto nessa questão de cobrança feminina, né? Quanto também em relação ao preconceito. Sim, é... Particularmente, no meu caso, eu conto muito com a ajuda do meu marido, né? Ele entende que minha carreira está começando, né? Que eu ainda estou me consolidando, então a gente conversa bastante sobre isso. Quando eu comecei, eu não ganhava tanto, assim, né? Como institutora, ainda é algo que dá para melhorar, claramente. Então, ele apoia bastante financeiramente, o que me ajuda a construir aí minha carreira. E eu sei que muitas mulheres não têm esse apoio. Muitos parceiros, provavelmente, não vão entender que a gente precisa de um tempo ali para você conseguir se consolidar e tudo mais. E é, assim, bem complicado, bem complexo, ainda mais na realidade do nosso país. Mas, além disso, também, né? Quando a gente fala de estruturas de fantasia, é muito do que a Luciane falou mesmo. A gente... Eu escrevo fantasias com diversos ênfases. Tem fantasia romântica, como, por exemplo, o caso desse livro por Lança e Cantuales, né? Com outros escritos, mas eu também tenho livros de fantasia que não são focados no romance, são focados no Épico, por exemplo, que é um subniche da fantasia que os leitores homens gostam bastante. Só que, inclusive, eu, como eu falei, eu trabalhei com marketing, inclusive, eu trabalhei com inteligência de mercado. E eu fiz uma pesquisa com uma amiga autora sobre como era o consumo de fantasias no Brasil. E a gente teve resultado nessa pesquisa, algo que a gente já sabia, assim, infelicamente, mas os dados comprovaram que os leitores homens, eles são menoria, mas eles também, quando a gente vê, eles não lêem autores mulheres. A gente fez uma... Uma das perguntas era quais autores são seus autores favoritos, né? Então, você podia colocar qualquer nome. E aí, quando a gente fazia a filtragem por gênero, a gente via que os autores masculinos mudavam praticamente o gráfico. Ele, em vez de aparecer, sei lá, Sarah James, Holly Black, tudo mais, lá em cima, assim, bem grandão, apareciam vários autores que não ficavam nem nos top 10 ali principais, sabe? Então, só tinha os praticamente homens como os principais favoritos. Então, a gente percebia que eles realmente, eles só lêem homens. E aí, tem várias questões, porque que homem só lê homem e tudo mais, e porque que homem acha que mulher só esteve também fantasia romântica. Não é o caso, né? As mulheres escrevem fantasia diversas. E por que que também o homem não gosta de ler fantasia romântica? Tem várias questões por trair isso. Não é só, tipo, eu não gosto de romance. Existem questões sociais que fazem o homem não gostar de ler romance em si. Seja com a fantasia ou seja romance puro, né? Como você e a Angela escreve também hoje em dia. Então, é complicado. Ao mesmo tempo, me conforta saber que as mulheres são a maioria das leituras, mas com certeza se a gente conseguisse fazer com que os homens também percebessem que mulheres escrevem bem, em qualquer gênero que seja, e que a literatura escrita por homens não é universal, e a literatura escrita por mulheres é apenas para o público feminino, isso seria com certeza um grande avanço. Até, acho que tem a Carla Madeira, que numa entrevista para a Folha de São Paulo, do Estadão, enfim, não lembro, ela falou sobre isso, né? Que hoje em dia ainda tem muito isso, tipo, literatura escrita por homens é tida como universal, inclusive em prêmio e tudo mais. Mas literatura escrita por mulheres é tida como nicho, é escrita para mulheres. Estrita por mulheres é escrita para mulheres, entendeu? Então, por que que os homens escrevem de forma universal e as mulheres não? É muito complexo ainda, sabe? Ainda tem muito evoluinho em cima disso. Isso se encaixa na questão da divulgação do trabalho das mulheres, né? Ah, publicou um livro. Eu digo assim, na gestão comercial das produções dos livros, você acha que é diferente da dos homens também? Eu acho que sim, inclusive uma coisa interessante que acontece, principalmente lá fora, aqui um pouco menos pelo que eu percebo, é que muitas mulheres acabam colocando os nomes delas resumidos, né? Como, por exemplo, a J.K. Rowling e a R.F. Kuang, que são duas outras mulheres, mas elas ocultaram os nomes. A J.K. Rowling, com certeza, mas a R.F. Kuang também, talvez seja por isso também. J.K. Rowling, a gente está falando da autora do Harry Potter, né? Isso, isso. E a R.F. Kuang é da Guerra da Papoa. Eu acredito que as duas fizeram isso para não deixarem claro que são mulheres, assim. Então, para você conseguir atrair também o público masculino na hora de você vender. A R.F. Kuang é mais atual, né? Dequilo já está há mais tempo no mercado e tal. Acredito que na época dela fosse ainda pior do que é atualmente, mas ainda existem esses tipos de mecanismos para poder driblar, né? Essa falta de vontade dos homens de lerem mulheres. Oceane, você concorda? Concordo totalmente. Eu ia até citar esse caso da J.K. Rowling, que foi, na verdade, uma escolha realmente editorial, né? Foi uma escolha da editora, na hora de publicar o livro. E, se eu não me engano, o que eu li na época a respeito disso, falavam que meninos não iam comprar um livro se tivesse um nome feminino na capa. Então, foi uma escolha realmente editorial. E a gente entra também no inverso da questão que eu estou vivendo agora. Eu vivi as duas pontas. Eu comecei com fantasia, hoje em dia eu escrevo romance. Ao mesmo tempo que a gente, enquanto escritoras de um estilo tido como masculino, nós somos descredibilizadas, ao mesmo tempo nós também somos... Quando a gente escreve a literatura tida como feminina, que seria o que eu escrevo hoje, que é mais romance e tal, já é visto como uma literatura inferior, sabe? Então, tem as duas pontas. Você tem uma literatura que é inferior ou superior à outra e, na superior, apenas homens podem escrever. A inferior, que é para mulheres, focada em mulheres, seria uma coisa inferior, sabe? Tem todos esses dois lados da questão. Sim. Talvez quem possa estar assistindo esse programa, vendo a gente, talvez pode achar que não é possível que isso aconteça, deve ser bobeira. Não, eu gosto de ler, eu não teria esse problema, mas eu vou contar um episódio pessoal que aconteceu comigo de um livro escrito por uma mulher que fez muito sucesso, que estava todo mundo lendo, era uma trilogia. Eu não vou citar aqui, mas fez muito, muito sucesso, estava todo mundo lendo. E eu estava no metrô, no transporte público, voltando para casa. E como era um livro que estava todo mundo lendo, era um livro conhecido, né? Dava para perceber que era aquele livro. E simplesmente tinha um homem lendo esse livro, só que ele encapou o livro, a capa do livro. Encapou de preto, como se fosse um plástico, né? Para não mostrar que ele estava lendo aquele livro. E aí a gente se pergunta, por quê? Por que que não pode exibir que ele está lendo aquele conteúdo, que ele está lendo aquele livro, né? Qual o que interfere aí? Então sim, gente, existe, né? Pontos aí que precisam de uma atenção especial para equalizar, né? Tanto homens quanto mulheres, tanto no hábito da leitura, quanto nos conteúdos da leitura, tanto na fantasia quanto no romance. Por que que um homem não pode ler um romance, né? Por que que um adulto não pode ler uma fantasia? Enfim, né? Por que que isso não pode ser normalizado, né? Não, total. E ela tem estigma também, né? Acho que fantasia também é um gênero que também é só para crianças. Infantil, né? E a gente vê cada vez mais que não. Inclusive, a maior autora de fantasia hoje, em termos de venda, né? E a senhora J. Maze, ela escreve livros de fantasia para adultos, para focar principalmente em mulheres adultas, né? Que é o público-alvo principal dela. Então, assim, não. Tem bastante estigmas, assim, que a gente precisa conseguir derrubar aos poucos. Sim. E a quantidade de feiras literárias, né? É sempre importante esses eventos para atrair o público, né? Com encontros de autores e autoras para promover realmente a divulgação de todos esses trabalhos, né, Luciane? Nossa, sim. Especialmente depois que a gente passou por um período de pandemia, né? Que pararam os eventos. É. A própria Bienal, se não me engano, ia ser nesse período, né? Teve que ser suspenso. Sim, não teve Bienal em 2020, se não me engano, em 2020. 2021 teve uma bem pequenininha. Bem pequena, é. Sim, quase ninguém foi. Eu não fui também, porque a gente ainda estava em um ponto muito alto de pandemia. E aí voltou em 2022 em São Paulo e foi uma loucura. Eu faço Bienal desde 2011, que é minha primeira Bienal. Todos os anos faço Rio e São Paulo, já fiz outros estados. E eu nunca vi uma coisa tão louca quanto 2022 em São Paulo, assim. tanta gente aglomerada, tipo... As pessoas estavam... Sedentas, né? Sentindo muita falta daquilo, né? Sim. Conta um pouquinho dessa experiência, Luciane, de viver uma Bienal, né? Esse contato real com o público, né? Ter esse retorno. Eu brinco sempre que Bienal é tipo Disney, também. Parece que eu estou indo fazer uma viagem. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu for para a Bienal do Rio, já é tipo um mês antes, já estou vendo as roupas que eu vou usar, já estou esquematizando a minha agenda para não ter nada naqueles dias. Então, é uma delícia. É muito bom a gente ter essa troca, primeiro com o leitor, né? Assim, é maravilhoso. E também com colegas, autores, com amigos, escritores, que às vezes a gente só se vê todos os anos na Bienal, Rio, São Paulo, eventualmente em Bienais e em outros estados. Então, o Bienal, para mim, é uma coisa que eu senti muita falta durante esse período de pandemia. e foi muito gostoso poder voltar. Em 2022, eu não voltei como autora, eu voltei só como leitora, eu fui só no final de semana para São Paulo. E estava muito cheio, a gente não conseguia aproveitar direito, porque a gente não conseguia nem andar lá, tão lotado, e ainda tinha pandemia, então estava todo mundo com máscara, meio com medo. Sim. E ano passado foi quando eu realmente retornei como escritora. Voltei para o estande, lá, aquele contato direto, conversar, contar a história do livro. E, nossa, eu nem sabia, nem percebia o quanto que eu sentia falta desse contato, porque a carreira de escritor, a profissão de escritor, ela acaba sendo uma profissão muito solitária, porque é a gente e o computador, sabe? A gente tem o contato com leitores, o contato com os colegas e tal, de forma virtual, mas está no presencial, estar ali abraçando as pessoas, sentindo o carinho, olhando nos olhos das pessoas, é, nossa, incrível, incrível. Acho que se compara um pouco ali, você ler vários livros digitais e ter o reencontro com o livro físico, né? É, ter aquele momento de segurar o livro, né, ter esse contato presencial, acho que a gente pode fazer essa comparação. Meninas, eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi muito bom o nosso papo, desejo muito sucesso, mais livros aí, que mais pessoas possam usufruir do conteúdo de vocês e de outras autoras também, né? Enfim, que mais gente produza conteúdo bacana, para que as pessoas possam ter essa vontade de ler, que isso que é importante, né? Muito obrigada, Luciane, muito obrigada, Laís. Obrigada, Priscila, obrigada a todo mundo, obrigada, Laís. Foi muito legal manter esse papo com vocês. E é isso, mulheres, escrevam. Galera, vamos ler. Se você acha que você não gosta de ler, provavelmente você não achou o seu livro certo ainda. É verdade. Você não está procurando o tipo de história que te agrada, procura aquela história que te agrada, dá uma chance ao livro. E é isso, vamos ler. bastante, vamos divulgar a literatura. Certíssima. Laís? Obrigada pelo convite, foi ótimo bate-papo. Eu queria que me dê um nome para todo mundo que está me seguindo nas redes sociais, né? Eu tenho um perfil no Instagram que é o laís.napoli e também nas outras redes, Twitter e toque. E também, se quiserem, se tiverem interesse, também procurarem pelas obras, né? Eu vou ouvindo com a Qualys, entre ponteiros e que vocês têm a versão física no site da Qualys e a versão digital na Amazon. Então, eu vou dar uma pesquisadinha ali e obrigada pelo convite, que é maravilhoso. Maravilha. Luciane, quer dar as redes sociais também? Para divulgar o livro, aproveitar, né? Então, a pessoa de outra geração esquece de divulgar as suas redes sociais, né? Então, gente, também estou, TikTok e Instagram, arroba, Luciane, underline, Rangel. Estou tentando voltar para o Twitter agora também, estou tentando entrar em outras redes, está mais ativa, mas a minha rede principal ainda é o Instagram, arroba, Luciane, underline, Rangel. Maravilha, gente. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj e o Canal do Povo.